O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Bom sábado, excelente final de semana. Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora é vermente, é sim de verdade. Além de te entregar toda a minha esperança em ti, Senhor, quero te agradecer por todas as conquistas. Te agradecer pela semana feliz, te agradecer pela noite, te agradecer pelas oportunidades e por todas as vitórias alcançadas. Meu Deus, quando errei, não errei por querer. Me ajuda a acertar. Dá-me coragem, saúde, inteligência, sabedoria, humildade, prosperidade e sorte. Abençoa a mim e a todos os teus filhos espalhados pela terra. Senhor, abençoa todos os nossos projetos. Máximo respeito. Shalom Adonai. Hoje tem Expresso do Rei.